Muito bem, meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo de roleta no canal, negócio louco. Hoje a nossa roleta vai ser de SCPs, então dependendo da cor que vir pra gente, a gente vai ter que enfrentar algum SCP específico. Eu espero não pegar lá os Keter, tá ligado? Que é os mais bolados delas trevas e aqueles que é impossível de derrotar, mano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer aqui a roleta misteriosa, tenebrosa dos SCPs, Nomadicraft. Muito bem, meus queridos, preparados? Vamos lá, cada um pega a sua flecha e eu serei o primeiro. Gente, o que é isso? Chamaram o Godzillo pras festas aqui, não sabia? É uma gazela gritando, uma hiela. Olá, amigo, sou eu mesmo, o Johnny 3, com vocês. Como é que vocês estão? Cala a boca, ô menino. Menino, deu uma flechada na porta. Cala a sua costa, Johnny, olha isso. Aí estoura o palan… Vai, gente, vamos lá. Pra quem não sabe como é que funciona, né, a gente tem aqui… Dá licença. Pra quem não sabe como é que funciona, a gente tem aqui essa roleta. Porém, a roleta não gira, porque Minecraft é quadrado e tudo mais, não é tão fácil assim. Então, quem precisa girar é a gente, tá bom? Preciso que a aberração provinda das profundezas do mármore do submundo saia da minha frente pra gente começar. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Então, a gente gira, gira, gira e solta. Errou, nossa, que horror. Nossa, meu Deus do céu. Tá bebendo com o nó, não pede. É, gente, pode estar bebendo esse colzinho enquanto grava. Menino, é Coca-Cola, o que vocês estão falando? Vai, que é o próximo, vai. Sou eu, vou, vou, vou. É o balão. Girou, 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 e… Verde! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Qual que é esse? Ah, ovelha elétrica! Vai, gira, gira, girou! Nossa Senhora do céu! Gira, 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 gira… Vermelho! Vamos ver o vermelho. Deixa eu ver, Johnny, o que é? Ah, é o 939, o Cachorro de la Muerte! Ah, não! Ai, não! Ai, não! Aê! Não, é o magenta, não é? É o magenta. Ah, é o 173. O 173 é de boa. Ah, tá ótimo. Só se você ficar de costas pra ele. Então, vamos lá. Vou eu de novo. Vamos ver com qual cor eu vou ficar. Ah, du-du-du-du-du-du-du-du. Azul. Azul. Ciano, mi-bi. É isso que é ciano. Ah, mano, 280, velho. Deixei agora, deixei agora. Vai lá, não. É na… Johnny já foi. Johnny já foi. Já foi. Roxo, não foi, não. Já foi, menino. Não foi, não. Vai lá no roxo, menino. Menino, o roxo é qual? Era o 49! 0,49! Vai virar experimento do doutor! Pera aí. Falta qual? Eu não sei qual falta. Só atira, menino. Laranja. Laranja. Vamos ver laranja, vamos ver laranja. E eu fico com azul. É o ursinho assassino! E você, Miel? Eu fiquei com azul. Já foi tudo? Já foi tudo? Então, cada um foi com dois, certo? Gente, o branco! Ah, mas o branco aí é por último, né? Fica buco, porque ele foi o primeiro. Ah, 023! É o Black Chucky, aquele cachorro... Não, um lobo, o lobo da morte. Black Chucky! Gente, o meu é 250, qual que é esse? O 200... Ué, 250... Ué, o meu que é 250? O Johnny já spawnou! Mas sem querer! Coloca a armadura, meus queridos, coloca a armadura. Agora se morrer, tá valendo. É, se morrer já vai estar valendo aí, então não tá. Por que ele não tá perdendo? Oh, tem alguma coisa errada! Difficult inormal! Isso! Olha lá, olha lá, vai! Ele parece um leão, ele... Uou! Morreu! 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 O menino foi muito rápido, ele só me deu uma mordida só. Tá, vamos lá então. Eu vou logo spawnar o meu aqui, com o meu 280. Galera, eu preciso, vocês deixem de noite, porque esse SCP, ele só fica vivo à noite, tá? Ele só fica na escuridão. Então pode deixar de noitão aí, e o negócio agora vai ficar terebroso. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Tá escuro, tá escuro! Gente, ele não faz nada, olha que bom! Mata ele logo então. Olha que injusto! Olha que bom! Vai lá, dá um tapinha nele. Correu! Já deu tapinha nele. Pronto, já estou tranquilo, já estou de boa, meus queridos. Que é o próximo. Não valeu, não valeu, não valeu! Vai, Gabriel, suave aí. Isso aí tá injusto. O Gabriel pegou espador na gente, que que é isso? Pra matar os bichos, caso não mata a gente. Eu também peguei pra matar os bichos. Vai, vai, vai. Qual que é o seu? Ah, ovelha elétrica! Não é pra sair matando ela, não. Tem que esperar ela usar o poder dela. Espera. Ela solta um choque da bichinha! Pra cima dela também, né, menino? É, falou pra esperar ela. Aí, ó. Começou! Começou! Aê! Eu vou começar com... Ai, pai, que você me ajudou! Por que você vai ajudar ele? Não tem que ajudar ele. Vai, nozinho, sua vez, meu querido. Vou começar com esse daqui mesmo. Olá, bumbum preto! Não vou falar com ele. A picareta, nó, burro! Então, eu tô matando com o quê, ó, animal? Não tá funcionando. Vai ter que... Galera, esse SCP, ele não tá de Cristo dessa vez. Ele está amaldiçoado. A picareta não tá funcionando. O que é isso? O nó já perdeu, gente. Não, isso não conta. Matou. Olha lá, ó. O Gabriel... Oxi, Gabriel, mas eu não tô te entendendo. Ele tá de boa, ele é bonzinho. Ele quer me dar um abraço, menino. Vamos lá, dá um abraço. Isso aí. Gente, eu acho que ele não tá atacando. Olha aqui, ó. É a questão de dificulte zero. Dificulte dois. Todo mundo de costa. Do mundo de costa. Ah! Ah! Que susto! O Gabriel perdeu! Minha nossa senhora! Tá pensando que ele tá bonzinho? Bonzinho escambal, ele quer arrebentar tudo. Pode deixar de dia já, meus queridos. Pode deixar de dia. Mano, agora é... Ah, pilantra. Você não vai me enganar desse jeito, não. Sou eu, sou eu! Então vai, John Jones. Porque... Ai! Que isso?! Johnny ponu nas minhas costas! Isso aí, Cold. Distrai ele enquanto eu mato. Tranquilo. Se eu matar, você perde. Sai, eu que tô matando. Eu que tô matando. Eu vou matar, eu vou matar. Sai, sai! Matei, matei! Matei, 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 matei! Fui eu, fui eu! Não, vem, vem, vem! Fui eu! Eu já tô envenenado até as horas. Ô, SCP maledi... Ocrimo! Ai, que susto. Meu Deus do céu, mano. Tá agora eu vou spawnar o meu aqui, tá? Que eu tenho outro aqui. Gente, eu fiquei com três. Isso não é justo. Perfeito. Olha... 3, 2, 1. Ei, ei! Eu quero me matar o Copérdio. Vai no, vai no. Querem me matar o Coupede? Tocou o Breck Shook. Morreu, morreu, morreu. Gente, eu nem vi uma mordida só. Que porcaria é isso? Matamos, aê. O 173 tá imorrível e ele tá atacando. Agora sou eu. Vai, Gabriel, pode ir, meu querido. Bota pra lá, bota pra lá. Qual é o do Gabriel? Só pra eu ver, vamos lá. Não sei. Eita, bichinha, vou embora. Esse aqui não dá, esse aqui não dá. Fica aí, fica aí. Calma, galera, calma, galera. Ganhei, matei, ó. Você usou espada bolada, usou espada bolada. Sou eu? Sou eu, né? Vai, pode ir, nozinho, pode ir. Nossa, vai ser a feia agora. Vou disponer o bicho dos bárbaros de fé aqui, o Johnny. O bichinho de peluca? Ele não ataca esse. Não ataca não, não ataca não. Vai, Johnny, mata, mata pro nono ganhar. Não tem como matar ele. Matei, matei. Foi minha flechada, foi minha flechada. Não fui eu que matei, não, aberração. Me releei. Olha, matei um SCP. Focou, matou um peixe ali, amor. Eu vou matar um baiacu, matei. Eu tenho uma armadura agora, matar. Ei! Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. O que é que falta aí, só pra eu saber. Você, você viu? O último é o meu! 096. Não foi o Noah, foi o Noah. Foi ele sim, com a espada. Ele te bateu com a espada e quebrou a armadura. Vou dar um barrabando ele no meu celular. Vamos lá. Eu vou te dar uma armadura ainda melhor, vem cá. Tá, gente, eu quero ver quem mata o 096. Ô, Johnny, você tá atraindo um infeliz pra cá. Oxi! Oxi, dá pra ele, Johnny. Você não vai matar ele, idiota. Co, eu vou ser um amigo, vou te ajudar. Pronto, o Noah. Falta peitoral, aí, pronto. Vai, três, dois, um e... Ai, meu Deus. Foi. Olha, olha, olha pra ele, Co. Não fui eu que olhei pra o Noah. Não fui eu não, não fui eu não. Foi, Noah. Não fui eu. Eu vou ficar aqui, ó, bem de boa. Ué, se a gente matar ele antes do Co, nós ganha, não ganha? Não, não é pra usar a espada bolada. Mano, mas ele morre, sabe que ele tem uma quantidade de vida? Ele tem quantas de vida? Bate nele agora, filho. Não, não vou deixar, não. Não deixa não, rapaziada, não deixa não. Não, não, não. Deixa de ser encherido. Não deixa não, não deixa não, não deixa não! Batou o Gabriel, foi o Gabriel, coi. Eu tô nele pra ele, ele ainda tá na vida da pessoa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É do Johnny, menino. Olá, olá. Ele tá com a cara um tanto quanto aterrorizante. Ah, ele bugou, ele bugou, bate nele. Vai, menino, vai, menino. Não, 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 deixa eu matar não, gente. Gente, o sete terceiro atrás, ele vai atacar alguém? Então, eu não sei o que que tá acontecendo. Ei! Olha! Para de me bater, vou bater no SCP, velho. Vamos usar a espada bolada lá pra ver se ele morre. Ai! Não, não é um desgramado, né? Vamos concordar aqui. Gente, esse é um sete três que não morreu nunca, velho. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Peraí, deixa eu testar um negócio aqui, Silvio. Só pra ver se é isso aqui. Viu, pra picareta? Ah, não. Só tão mandando pra picareta de diamante. Faz sentido. Faz sentido. Ou não é perdeu. Ou não é perdeu. Ou não é perdeu. Bom, enfim, meus queridos. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Vai te mostrar o que é muito importante, tá? Se vocês querem mais vídeo de roleta, comenta aí roleta do que que a gente pode trazer muito mais. Fechou? Vou pra turma. Farol dos SCPs. Vou entrar pra turma. Valeu, falou e fui!